Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Música Meninas, está na hora do papá! Ah, eu não queria papar hoje, mamãe, que eu estou muito dodói! Eu também, mamãezinha, eu nem queria papar! Mas meninas, se vocês estão dodói, aí é que você tem que papar mesmo, sabe por quê? Porque o papá vai fazer vocês ficarem fortes e melhorarem desse dodóizinho que vocês estão! Ah, mamãe, mas eu estou com febrinha! E eu também, mamãe! Amandinha, Mariazinha, a febrinha vai passar porque vocês tomaram remédio! Mas vocês têm que ficar com o corpo super forte, então a mamãe vai dar papá para vocês e também um suquinho muito gostoso! Então tá bom, mamãe? Eu vou papar tudinho! Isso mesmo, Amandinha! Seja uma menina super bonita! A sua papinha é de ervilha! E você adora, Amandinha! Eu achei, mamãe, que eu adoro papinha de ervilha! Então vamos papar tudinho para você ficar super forte, tá? Tá bom, mamãe? Eu vou ficar super forte! Vai, Amandinha! Super forte! E aí você vai poder brincar de novo, vai ficar boa da febrinha! Tá bom, mamãe! Hum! É, até que tá gostoso! Hum! Até que tá gostoso, mamãe! Claro que tá, Amandinha! É só papinha de ervilha que você tanto gosta! Hum! Que delícia, mamãe! É! Acho que até eu tô me sentindo melhorzinha! Tá vendo, Amandinha? O papazinho faz muito bem! Não pode deixar de papar só porque tá da noizinha! Tem que papar tudinho pra ficar bem boazinha! Hum! Tá bom, eu já entendi o recado, né, mamãe? Isso, Amandinha! Hum! Ah, que gostoso, mamãe! Quer um pouquinho de suco? Eu quero, mamãe! Então, mamãe te dá um pouquinho de suco! O suquinho da Amandinha é de morango! Ela adora! Hum! Tem molanguinho! Eu adoro mesmo, mamãe! Dá pra mim, dá! Tá, dá pra mim, mamãe! Hum! 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 Mamãe, tá refrescante, né? Tá, Amandinha! Você tá com o corpinho quente da febrinha e já vai melhorar! Ah, tá bom! Então manda pra cá, né? Manda! Hum! Super refrescante! Agora espera um pouquinho que a mãe vai dar pra irmã Mariazinha! Mariazinha, é sua vez de papar, tá bom? Tá bom, mamãe! Eu vou ser obediente e vou papar tudinho! Ó, minha irmã, Amandinha! Isso, a mamãe gosta de neném obediente! Que papa tudinho pra ficar forte! A sua papinha é de abóbora! É super gostosinha! Eu vou pra alimentar, mamãe! Deixa eu ver se eu gosto! Hum! Ah, mamãe! Deixa eu experimentar de novo! Ei, mamãe! Até que eu gosto! Viu só? É muito gostoso, minha linda! Toma! Mais um pouquinho! Hum! De abóbora, né? Isso! É de abóbora! Não é de abobrinha, não! Hum! Hum! Eu acho muito bom, mamãe! A mamãe fez com todo carinho pra vocês ficarem boazinhas da gripe, da febrinha, da tosse! Tá bom, mamãe! Hum! Hum! Mamãe, eu posso te beber um pouquinho de chuco? Claro! Seu suco é de abacaxi, ó! Que gostoso que você vai beber! Um suquinho muito bom, refrescante e de frutinha, que é de abacaxi! Toma aqui, Mariazinha! Bebe! Não dá pra cá, mamãe! Eu tô com o fio na mão! Tá bom! Hum! Hum! Mamãe! É mesmo muito refrescante! Hum! Hum! Muito refrescante, mamãe! Adorei, mamãe! O papajinho de hoje! É assim que a mamãe gosta das princesas! Vem cá, Mariazinha! Deixa a mamãe fechar aqui! Você comeu pouquinho, mas já tá bom, porque você vai ficar melhor rápido! Vem cá com a mamãe! Ah! Como eu adoro o colinho da mamãe! É muito gostoso, né, minha princesa? Olha, sua boquinha ainda tá suja! Deixa a mamãe limpar aqui! Tá bom, mamãe! Eu adoro o seu colinho! Hum! Hum! Criança! Eu vou botar a Mariazinha pra dormir no bercinho! Volto pra buscar a Amandinha! Já tinha penchado que eu tinha sido abandonada? Amandinha! Você nem parece que tá dodói, Amandinha! Você não perde tempo de fazer uma piada, hein! Claro, mamãe! Eu tô dodói, mas eu tô esperta ainda! Tá bom! Vem cá com a mamãe! Ai, quando eu ganho o colinho da mamãe, eu também fico feliz! Eu sei, Amandinha, que vocês adoram o colinho da mamãe, né? Mas não pode ficar no colinho toda hora, não, tá bom? Tá bom, mamãe! Toda hora eu não quero ficar, não! Eu só quero ficar umas 40 horas, tá? Ei! Pera aí, pera aí um pouco! Oi! Você aí! Que acha? Você gosta do colinho da mamãe? Gosta? Tem gente rapando fora do nosso vídeo sem dar like, mamãe! Não pode, criança! Tem que dar like aqui! Tchau, amiguinho! Até o próximo vídeo! O que foi, minha amandinha? Por que você tá chorando, meu neném? Mamãe, eu tô com dozinha! Ah, sua febrinha ainda não passou, Amandinha? Eu acho que não, mamãe! Deixa a mamãe ver! Eu acho que ainda tá com febrinha, Amandinha! Deixa a mamãe colocar o termômetro, Amandinha! Tá bom, mamãe! Eu tô com dozinha, mamãe! Por isso que você tá tão quietinha, Amandinha? Você não aprontou nenhuma bagunça hoje! Poxa, mamãe! Você descochou ponta bagunça! Ah, mas você é meu nenenzinho! Por que você tá com o rostinho vermelho? Por que tá tão quietinha? Deixa a mamãe ver! Ah, meu Deus! A minha amandinha ainda tá dodói! Ô, minha amandinha, mamãe! A mamãe já te deu remédio! Não pode mais dar remedinho hoje! Eu sei, mamãe! Senta aqui, Amandinha! A mamãe vai brincar com você pra você se distrair! Fica calminha, minha filha! Ah, mamãe! Eu tô com dor no bairquinho! Quero ficar deitada! Calma, minha amandinha! Você já ficou deitada bastante! Já descansou! Olha, o que você acha da mamãe ler uma historinha pra você? Ah, tá bom, mamãe! Mas não pode encher a historinha da que eu já tô atando! Não, amandinha! Vai ser uma historinha super divertida! Olha só! Eu vou mostrar pra você! Olha aqui, ó! É o livrinho da sua prima, Moranguinho! Ah, xin, mamãe! Qual historinha tem aí? Ó, vou abrir aqui... E a gente vai ver qual historinha tem! Olha, tem três historinhas aqui! Que as outras, as suas irmãs levaram pra escola! Ah, então qual que tem, mamãe? Olha, tem aqui a competição de dança! Tem também férias de inverno e amigas conectadas! Qual você quer? Ah, eu vou querer 10 amigas, mamãe! Então tá bom! A mamãe vai ler pra você esse livrinho pra você poder melhorar! Ó, a mamãe vai abrir aqui e vai ler pra você! Um dia antes do seu aniversário, Moranguinho ganhou um telefone celular! Muito animada! Ela enviou uma mensagem pras suas amigas! Olha aqui, ó! Mas mamãe não foi o WhatsApp? Foi, amandinha! Foi o WhatsApp! Cerejinha gostou muito da novidade! A mensagem mostrava uma foto com o convite! Ah, quem é que ela convidou pro vexanho? Não sei, amandinha! Vamos ver aqui, ó! Meninas, espero vocês amanhã em minha casa para comemorarmos o meu aniversário! Teremos uma festa linda! Mamãe, eu posso ir? Ah, mas você tá dodói, amandinha! Mas até amanhã, meu bucho já passou de doer! Ah, tomara, amandinha! Vamos ver! Tem mais uma página aqui, ó! Assim que soube na notícia, Laranjinha conversou com as amigas pela internet para combinarmos tudo sobre a festa! Ah, mamãe, ela chamou ela lá no Facebook? Foi sim, amandinha! Foi lá no Facebook! Ó, no dia seguinte, Moranguinho, muito animada, pôs um lindo vestido e preparou sua câmera fotográfica! Ela queria registrar todos os ótimos momentos que passaria com as suas amigas! Olha ela aqui! Me pera aí que eu vou abrir, mamoneguinho! Pronto, amandinha, acabou! Mas mamãe, eu já tô com o bucho dodói! Já sei, amandinha! Pera aí, eu vou ler mais um livrinho pra você, olha! Férias de inverno, o que você acha? Eu acho que esse cachorro tá latindo, eu boto o saco, minha cabeça tá doendo, mamãe! Calma, amandinha, você não pode tomar outro remedinho agora que a mamãe já te deu! Olha, a mamãe vai ler pra você se distrair! Moranguinho e Amora, linda, foram passar férias em uma estação de esqui! Como havia muita neve lá, as duas precisaram se agasalhar bastante para se proteger do frio! Mamãe, onde eu posso ir na neve? Você já foi, amandinha! Ah é, que é tipo a estagia a neve pra caixa? Não, amandinha, você não pode, olha! Depois de vestir o casaco e calçar suas botas, Moranguinho foi levar a rocambole para um passeio de trenó e ele adorou! Ah, mamãe, chocobole aí, assim, é de chocolate? Não, amandinha, é o cachorrinho da Moranguinho, não é um rocambole de verdade, é um bichinho de estimação! Ah, meu pejuíjo! Quando estavam voltando, Moranguinho não resistiu e acabou deitando na neve! O chão estava fofinho e ela se divertiu criando vários desenhos diferentes! Ah, mamãe, agora aquele dia que a gente fez de um moleque de neve, né? Foi sim, amandinha! Vamos ver aqui, ó! A mora linda achou que aquela brincadeira parecia ser bem divertida, mas ela teve outra ideia, então chamou Moranguinho para ir a outro lugar! Mamãe, acharam que elas vieram aqui pra casa? Não, amandinha, elas não vieram aqui pra casa, não! As duas amigas fizeram um lindo boneco de neve! Até rocambole e pudim as ajudaram, ficou lindo! Ah, mamãe, eu acho que ficou mais bonito o nosso, né? Isso! Mas, mamãe, tem mais olivinha, não tem? Tem! Você quer, amandinha? Eu quero, mamãe! Então vamos lá, ó! O outro é a competição de dança! Ó, em um dia chuvoso, Moranguinho e Ameixinha decidiram fazer uma competição de dança! Moranguinho foi a primeira e dançou balé! Ah, igual a mim, mamãe! Eu e a Aliana fazemos balé, né? E isso, amandinha, vocês duas fazem balé! Olha! Ameixinha surpreendeu apresentando uma dança havaiana, o hula-hula! Ah, mamãe, aquela que fala assim, ó! Deixa pra lá, deixa pra cá, deixa pra lá, deixa pra cá! É isso mesmo, amandinha! Muito agradável de se ouvir! Quer dizer, a música tinha um ritmo muito agradável de se ouvir! Olha ela aqui lá dançando! Ah, mamãe, ficou legal, né? Ficou sim, amandinha! Moranguinho achou aquela dança muito divertida e resolveu acompanhar a amiga, balançando-se de um lado para o outro! Ah, achei que deixa a ura, minha mãe! Vai pra lá, vai pra cá, achei, né? É assim, amandinha! Ó, até a gatinha pudim... Não, amandinha, pudim não é um doce! Eu já achei, mamãe, que é a gatinha dela! Ah, isso mesmo! Quis participar da brincadeira e também começou a dançar, balançando-se graciosamente! Por fim, Moranguinho e Ameixinha dançaram diferentes músicas juntas e nem se lembrava mais da competição! Afinal, o mais importante era se divertir! Ah, agora acabou, né, mamãe? Acabou sim, os outros livrinhos e suas irmãs levaram! Ah, mamãe, eu queria fazer alguma coisa legal! Já sei! Você pode fazer? Você pode fazer? É usar o seu computadorzinho, amandinha! Ah, mamãe, tá bom! A gente não vai precisar fazer esforço, né? É, já que você tá dodói... Olha, a sua febrinha já começou a baixar, amandinha! Ah, então tá bom, mamãe, que eu quero brincar! Isso, ó! Abre aqui, deixa a mamãe abrir pra você... Mas você fica aqui comigo, mamãe? Fico sim, amandinha! Olha só! Que legal que tem aqui! Ah, mamãe, tem um monte de bonequinha bonita ali, né? Mas eu não sou boneca, não! Eu sou neném, bebê de verdade, bebelava, amandinha, nenêjinha... Ah, mamãe, não é isso, mamãe? É isso mesmo, amandinha! Então tá, mamãe! Ah, mamãe, eu já cansei de ver caputador! Mamãe, eu tô canchada! Tá bom, amandinha, é porque você tá dodói! Quando a gente tá dodói, a gente não quer fazer nada, quer ficar deitadinha! Ah, então tá bom! Mamãe! Que foi, Amanda? Eu posso deitar no seu colinho? Ah, e o que que mamãezinha não faz pelos seus filhinhos, né, amandinha? É, mamãe, sim! Eu dou no colinho da mamãe! Ah, minha amandinha! Mamãe! Oi, amandinha! Já até diminuiu minha dojinha! Foi? Foi sim, mamãe! Diminuiu, né? Ah, que bom, amandinha! Você quer tomar mamãzinho? Ah, isso é o quê? Mamãe, tá na hora, né? Tá na hora! Toma o seu mamãzinho! Hum, é leite, mamãe! É leite, amandinha! Hum, hum, hum! Hum, eu dou no mamãe! Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! Hum, hum! Hum, hum! Mamãe! O quê, amandinha? Acabou! Ah, é verdade? Você quer mais? Eu quero, mamãe! Pera aí, pera aí que a mamãe vai fazer uma mágica! Vamos ver! Ah, a mamãe dele encheu de novo! Mamãe encheu a mamãe, né? Não, não, amandinha! Toma, mais um pouquinho! Hum, hum, hum! Mamãe, é bom! Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! Hum, hum, hum! Mais uma vez, mamãe! Olha a mágica! Mais uma amazão! Vamos lá! Hum, 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 hum! Hum, hum, hum! Hum, 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 hum! Ah, muito refrescante, mamãe! Isso, amandinha! Vou limpar essa boquinha aqui! Amiguinhos de casa, esse é o nosso vídeo de hoje! A mandinha tá bem dodói! Por isso que ela tá assim, com essa vozinha meio ronzinha, né, amandinha? É, mamãe, eu tô meio dodói, sabe? Eu tô meio doente, tô com febre e tô com dor no bairrão! Isso, amandinha, com dor no barrigão, né? Mas e você de casa, amiguinhos? Quando as suas filhinhas ficam dodói, elas ficam assim, muito chameguenta igual a mandinha? Querendo um chameguinho, um carinho da mamãe, um colinho da mamãe... Fica, oxe, mamãe, que eu já tô até sabendo! Hum, mas você sabe qual o nome da filhinha delas, amandinha? Não, mamãe, eu não sei! Ah, amiguinhos, qual é a filhinha que você tem que é mais dengosa? Que fica mais enjoadinha quando tá dodói? Escreve o nome delas aqui pra eu saber! A minha baby que fica mais chameguenta quando está doentinha é quem? Adivinha? Quem, mamãe? Tô cegando, tô cegando, tô cegando! É a minha amandinha! Beijo pra vocês, amiguinhos! Até o próximo vídeo! Tchauzinho! Tchauzinho!